oi pessoal vim aqui mostrar pra vocês para o canal do farina como que está nossa plantação de pitaia lembra que eu mostrei pra vocês da florada agora os frutos já estão grandes maduros prontinhos para colheita então se você não conhece ainda venha conhecer quem já conhece já sabe né do sabor da nossa pitaia aqui é só descer aqui no site para buscar se aqui no bar tira é aqui dos morangos navarro e agora com as pitaias também